DENÉ, no ritmo de quadrilha. Bom dia, no belo. É brincadeira, né, Ivano? É brincadeira a gente acordar com uma notícia dessa. Agora é o seguinte, DENÉ, a pergunta é muito simples. Depois da atrapalhada do Janot, o que ele denuncia a partir de agora ainda tem força? Força tem, né? E a gente espera que o Supremo Tribunal Federal faça desses denunciados réus o quanto antes. O Brasil está atônito com a imagem do apartamento do Gedel Vieira Lima, ex-ministro do Lula, ex-vice-presidente da Caixa de Dilma Rousseff e ex-ministro do Temer, o homem que atuou nos três governos. A contagem do dinheiro, a mala agora. Esse é o dinheiro. Oito malas, mais seis caixas de papelão, 51 milhões de reais. Foram necessários dois porta-malas para levar esse dinheiro todo. A Polícia Federal ficou contando o dinheiro o dia inteiro ontem... Quase dez horas de contagem. ...para alcançar 50 milhões de reais. É um dinheiro que eu e você aí do outro lado da TV, a gente nunca terá. Porque a gente trabalha honestamente. Então esse dinheiro não vai estar dentro da nossa casa e do nosso apartamento. Vai estar no apartamento desse daí, do Gedel, que é só um pedacinho da corrupção. Vem pra mim aqui. Vem pra mim aqui. 51 milhões de reais é o dinheiro do Gedel. Segundo a denúncia do Ministério Público, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, desviou 230 milhões de reais. Junta todo o dinheiro do Gedel e multiplica por quatro vezes e meia. Conseguiu entender a quantidade de dinheiro que teria sido desviada pelo ex-presidente Lula? Pega aquele dinheiro do Gedel e empilha mais quatro vezes. Depois que empilhou quatro, põe mais meia vez. É o dinheiro que foi desviado, segundo o Ministério Público, pelo ex-presidente Lula. A ex-presidente Dilma desviou três vezes o dinheiro do Gedel, segundo o Ministério Público Federal. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Ou a gente, pelo menos, mantém viva a capacidade de se indignar, a capacidade de indignação, ou a gente vai largar os bets e vai achar que isso aí é natural. Mas não é. O lugar desses criminosos é na grade. E que a justiça seja rigorosa e prenda. Ninguém aguenta mais ver a impunidade do crime que é a mãe de todos os delitos. O dinheiro que está ali da corrupção é o que falta no posto de saúde, na educação de qualidade, para fazer asfalto e para melhorar a vida da gente. Não dá, Rebaroli. Eu estou, de fato, e verdadeiramente muito incomodado. É noja. E tem que pegar todo mundo, do azul ao vermelho, passando pelo alaranjado do PMDB. Tem que pegar geral. Doa a quem doer. Ou então a gente perde a capacidade de se indignar. É isso, Daniel. Um abraço. Valeu, Riva. Até amanhã. A gente volta a conversar amanhã na Rádio Ovenpã, aqui na RIC TV Record e também no RIC Notícias. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.